E agora a gente vai ver a transformação impressionante da nossa Cassiane. Eu queria saber agora se você topa fazer essa transformação. O que? De arrumar seu olho. Arrumar o olho? É. Aqui? Aqui em São Paulo. Sério? É. Olha a mulher. Ai meu Deus, eu sem acreditar. Sério mesmo? Tô não me acreditando, parece que eu tô dormindo. É muito, muito legal. A gente vai pro consultório amanhã, então, pra trazer um novo visual. E agora, uma nova Cassiane. A madrugada vai ser de muita ansiedade. Tchau, Cassiane. Logo cedo, as duas são separadas pela nossa produção. Cassiane vai passar o dia no médico. Enquanto isso, a dona Selma vai esperar o retorno da filha e a grande transformação de uma nova Cassiane. A Cassiane, ela sofreu um trauma e devido a esse trauma, ela perdeu a visão desse olho e o olho teve uma atrofia. Por ter o olho, o olho tem uma sensibilidade um pouco maior. No caso dela, é adaptada uma lente escleral. A lente escleral, ela tem que ser bem apoiada no olho, tem que trazer não só estética, mas principalmente conforto. Após esse processo, nós faremos a parte de acabamento e pintura, tentando enxergar o mais próximo possível do olho sadio, copiando a coloração da íris, pigmentação da esclera, os vasos. Isso é a parte artística do trabalho. No final desse processo, que é o processo de pintura, é feito a acrilização da lente com o material transparente. Isso visa trazer profundidade e proteção para tudo aquilo que a gente fez em relação ao acabamento. E finalizando com o polimento e o acabamento. Prontinho, Cassiane. Prontinho. Prótese pronta, lente pronta. Agora a gente vai colocar, para ver o resultado. Vamos ver. Tranquilo, tá? Dá licença. Olha só para baixo. Perfeito. Só para cima. Olha para mim. Perfeito. Está pronta para ver? Agora sim, tudo pronto. Cassiane está com a prótese. A emoção toma conta da menina do cafezal, que encantou a internet. Ficou lindo. Ficou só de mar da conta. Amei. Igual Jesus. Ficou igual o outro. Igual o outro tem de mar da conta. Felicidade, Jesus. E aí? Não, até vai ficar incrível agora. Foi eu para um lave e para o outro. Ai, que curioso. Obrigado. Faz a bênção, viu? Excelente trabalho. Amém. Eu pensei que nunca seria possível realizar esse sonho e ficar tendente com assim, eu não imaginava. Incrível, ficou muito bom. Agradei demais. Muito obrigada, que realizou o meu sonho de infância. Mas ainda não acabou. Enquanto a dona Selma espera, Cassiane vai passar por uma transformação. Será que elas vão curtir o resultado? Seja bem-vinda, Cassiane, no lugar que toda mulher linda como você gostaria de estar. Desde cedinho lá no hotel, a Cassiane já se preparando, colocou prótese, aprendeu a mexer na prótese, que também é um outro processo. E está no meio aqui da transformação, está gostando de tudo isso? Estou gostando bastante. Está diferente daquele visual? Está um pouco diferente, mudou bastante o visual. E como é que você está se vendo agora? É, estou me vendo. O carro de estima lá em cima, né? É? Incrível. Desde manhã, a dona Selma não vê a Cassiane. Ela está isolada aqui nessa sala, enquanto a Cassiane está lá embaixo, se arrumando, ficando pronta. Vamos ver como é que está a ansiedade da dona Selma? Oi. Como é que está, senhora? Tudo bem? Você está com uma cara de ansiosa. Como é que está a ansiedade para ver tua filha? Eu quero ver ela. Falta um pouquinho só para a senhora ver a Cassiane. Enquanto isso, Cassiane passa pela maquiagem e também vai transformar o cabelo de um jeito que ela escolheu. Chegou o grande momento da dona Selma encontrar com a Cassiane. A senhora imagina como está a sua filha agora? Eu acredito que deve estar diferente, né? Deve estar diferente de como? Como é que a senhora pensa que está a sua filha agora? Sim, eu acho que ela vai estar com o olho igual o outro, né? Que tinha uma diferença muito grande. Dava para ver até de longe. E eu acredito que agora vai estar diferente, né? Chegou o grande momento agora da dona Selma reencontrar com a Cassiane. Está preparada? Estou. Está? Vocês aí de casa estão preparados para ver a nova Cassiane, a menina que saiu lá do cafezal do interiorzão de Minas Gerais e que agora o Domingo Record proporciona essa transformação? Vamos lá? Chegou a hora. Como será que Cassiane ficou? A mudança pronta? Está preparada? Estou preparada. Vamos se ver? Vamos. Uau! Cuidado de gereta. E aí? O que você achou? Muito lindo. Está linda demais, o cabelo todo diferente, maquiada. Você parece uma artista. É, nem estou parecendo a Cassiane. Eu vou trazer a mamãe aqui embaixo. E daí a gente vai se encontrar. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. Imagina como é que está a Cassiane. Depois de tantas horas esperando a Cassiane, chegou o momento então da senhora encontrar a sua filha. Pode chamar? Pode chamar? Vem, Cassiane. Eu vou trazer a minha filha. Vem. Como é que é? Ficou pronta? Ficou pronta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ficou tão diferente. A minha filha é muito diferente. Obrigada Agora acabaram as críticas Acabou o sofrimento Graças a Deus Deus é muito bom Eu agradeço muito a vocês Estou muito feliz Muito feliz Porque eu tinha muita vontade De realizar esse sonho dela Desde criança Mas graças a Deus Deus abriu a porta E fez a obra Eu agradeço muito a Deus E agradeço muito a vocês Bom, essa é mais uma história Contada aqui pelo Domingo Record Eu espero que você tenha gostado Até uma próxima transformação Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma